Domingo, olha, domingo, o Paraíba de Prêmios pode mudar a sua vida, pode mudar, alguém que tá me assistindo aqui agora, pode mudar a vida domingo, pode começar o ano que vem, já pensou, o Natal diferente, eita, não é André? Oi gente, domingo tá chegando, dia 20 de dezembro, e tá chegando também o dia do nosso sorteio da extração especial aí de Natal do Paraíba de Prêmios. E você já viu a nossa premiação, você sabe o que é que você pode ter oportunidade aí de ganhar, domingo agora, às 9 horas da manhã, no nosso sorteio ao vivo, aqui pela TV Tambaú, na nossa extração especial de Natal do Paraíba de Prêmios. Confere aí o nosso VT com todas as nossas premiações. Prepare-se, dia 20 de dezembro, na extração especial de Natal, o Paraíba de Prêmios quer te presentear com a maior premiação do ano de 2020. São 200 mil, 200 mil reais no quarto prêmio, e tem mais dinheiro, no primeiro, segundo e terceiro prêmios, 5 mil reais, mais 20 rodadas da sorte de 500 reais. É 10 reais, é tripla chance, só aqui no Paraíba de Prêmios. É isso aí, olha, é 10 reais, é tripla chance, e olha só o que tá esperando por você no quarto prêmio do nosso sorteio deste domingo do Paraíba de Prêmios, extração especial de Natal, essa maleta aqui com 200 mil reais, que você pode terminar o seu domingo, você pode investir da forma que você desejar. O investimento que você vai fazer pra ter oportunidade de levar pra casa 200 mil reais é de apenas 10 reais aí com os nossos revendedores autorizados do Paraíba de Prêmios. Tem também 5 mil reais no primeiro prêmio, tem 5 mil reais no segundo, 5 mil reais no terceiro prêmio, tem mais Andréia, tem sim, tem 20 rodadas da sorte, cada um no valor de 500 reais as nossas rodadas da sorte. Então não esquece, se você quer dar aí, olha, uma mudada na sua vida agora nesse final de ano, começar 2021 de uma forma diferente, tenta a tua sorte domingo na extração especial de Natal do Paraíba de Prêmios, apenas 10 reais, tripla chance em todas as nossas premiações. Gente, é 200 mil reais só no quarto prêmio esperando por você. Aí eu te pergunto, tá esperando o quê? Pra garantir aí o nosso certificado de contribuição do Paraíba de Prêmios e também ajudar o Instituto dos Cegos de Campina Grande. Paraíba de Prêmios, sua sorte está aqui! Eita, com essa cena, com essa imagem aí, eu aperto o play na tela! É domingo! Chega, bebê, chega, bebê, bora ali que vai dar um Paraíba de Prêmios ali, bora, bebê, bora, bebê, bora, vai, 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 eita! Eita!